Todo momento, idosos chegavam no Sambódromo de Manaus para saber sobre a vacinação. No local, eles eram orientados que a imunização não estava sendo feita ainda. Posteriormente a esse dia de hoje, eles vão informar dias, horários e locais. Aí só tem que estar de olho aqui, tanto na rede social como pela mídia. Eles vão informar direitinho. A Meire é do Rio de Janeiro e pensava que o marido já ia poder receber a vacina hoje. O meu esposo, que tem 75 anos, né? Aí ele está ansioso para tomar a vacina, a gente veio para ver, mas pelo jeito, né? Por que deu a informação errada, né? O seu Francisco, que tem 78 anos, também foi, mas vai ter que aguardar. Eu recebi a informação, inclusive por celular, de que seria hoje aqui no Sambódromo e em outros locais para idosos acima de 75 anos. No Sambódromo de Manaus, as equipes da Fundação de Vigilância em Saúde estão fazendo apenas testes rápidos para os servidores públicos que já tinham sido agendados. Nós recebemos ontem uma informação circulando nas redes sociais de que aqui no Sambódromo ia ser uma unidade de vacinação da Prefeitura Municipal de Manaus. Porém, no final da tarde, já circulou também nas redes sociais que a Prefeitura anunciou de que hoje ia iniciar a testagem na Fundação Dr. Thomas para as pessoas internas de lá e que datas e horários e um novo calendário ainda ia ser informado pela Prefeitura, né? Hoje nós já tivemos uma procura pequena de parte da população de idosos procurando aqui o serviço. Nós explicamos, as pessoas entenderam e é o que a gente está fazendo, né? Nessa terça-feira, a imunização foi para os mais de 100 idosos que vivem na Fundação Dr. Thomas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, um planejamento de imunização já está sendo feito para vacinar os idosos acima de 75 anos. E a expectativa é que essa imunização já comece na próxima semana. Nós temos uma programação que de 48 a 72 horas após a chegada dessas vacinas no município, nós possamos iniciar essa vacinação. Lembrando que no momento as vacinas ainda estão sobre a tutela do PNI estadual. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está fazendo uma programação para vacinar também idosos de outras instituições para os próximos dias. E os idosos acamados não vão precisar sair de casa para receber a vacina.